Estes são os santos que receberam a benção do Senhor e a misericórdia de Deus seu Salvador e a geração dos que buscam a Deus. Leitura dos números 2 de 1 a 13 Naqueles dias Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope e disseram Acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, Arão e Maria e de todos os três atentas da reunião e eles foram. O Senhor deixou na conta de nuvem para a entrada da tenta e chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram ele lhe disse Escutai minha palavra. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo porém não acontece com meu cérebro Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face e às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vós atreveis a rebaixar o meu cérebro Moisés? Indignado contra ele, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se no mesmo instante. Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés Rote, meu Senhor, não nos faça pagar pelo pecado que tinha em Vênus, a insensatei de fomentei. Que Maria não fique como morta, como um aborto, que é lançada fora do vento de sua mãe, já com a metade de carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo Ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor Salmo responsorial 50, 51 Misericórdia, Senhor, porque pecamos. Tente piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrai-se enquanto sois justos na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Veja, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Criai-lhe um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retirei de mim o vosso santo espírito. Evangelho de Mateus 14, 22 a 36 Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente. Parou do lado do mar enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-la, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, lá longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era o contrário. Pelo às três horas da manhã, Jesus veio até o discípulo andando sobre o mar. Quando o discípulo avistava andando sobre o mar, ficaria apovado e disseram, é um fantasma, e gritara de medo. Jesus, porém, logo lhe disse, Corai, sou eu, não tenho medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se é tu, manda-lhe ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção de Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou o Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, que por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca postaram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e se falaram disso por toda a região. Então levaram-lhe todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que tocaram ficavam os curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Não pode agradar a Deus quem, com preconceito e crítica, rebaixa os irmãos. No contratempo da vida, cheio de confiança, recorramos a Jesus, que nos conforta com suas palavras. Não tenha medo e nos estenda a sua mão, salvadora. Vivamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.